Fui no Batacuã, decidi a dar melambuzar com a primeira que passasse minha frente. Mas a Kenga deriu a greve. Ela trancou o chibiu. Saí pra rua caçando puta, até nos castelos mais pobres eu fui. Eu consegui, foi nada. Eu não sou disso não, mas daqui a pouco eu... Eu agarro uma cabrita, uma erva e... Não a consigo. É pra cachaça falar bicho, sai. É melhor nem tirar da garrafa. Ô, ô, não, não. Já não tem puta. Eu tô fervendo. Eu não quero saber de seus canões, né? Costurar o chibiu, fechar o balalho. E só abrem de novo se puderem seguir a proção. Sou moça de família. Não me fure. Na frente, não. Me esqueta em mim, não. Eu também tenho minha pedida. Mas tu me tem a hora que tu quiser, e mesmo agora. Me varra com sua vassoura de piaçava. Me varra, chegue. A culpa é de tua avó, que é quenga. Divertido. Ramira. Chibungo. Quenga. Divertida. Ramirona do busco iludo. Chibungo. Meu marido tá com apetite. Apetite pra tudo. Se é que a senhora me entende. Meu marido, eu ainda estou naqueles dias. Basta lavar. Eu tapo o nariz pra não sentir o cheiro. Me aguardo a Doroteia, a Coronel Amâncio. Me dão licença. Eu vou cagar. Eu vou lutar. Jesus, Maria, Jesus. Mulher decente, fica deitada na cama, feita, estátua. O marido fazia o que tem que fazer. Tu é uma jumenta sem tirar nem pôr. Tu tá apaixonada, Zarulha. E puta que se apaixona é burra. Dê licença. A senhora me chamou de corno. É corno, é corno, é corno. Quando a senhora morrer, eu hei dançar em cima da sua copa. Ah, tá na boca. Cargão. Tchau, tchau, tchau.